TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Hoje tivemos a oportunidade de visitar duas obras dos Más, que estão em duas fases distintas. A primeira obra que nós visitámos foi a da Estação de Tratamento de Águas Residuais, que está a ser construída, e já numa fase conclusiva, de Janas. Hoje vai servir a população de Janas, ou seja, vai tratar todas as águas residuais, aquela que nós tradicionalmente chamamos de esgoto, da população de Janas. Trata-se de uma obra de um valor de cerca de meio milhão de euros, que vai trazer uma mais-valia, uma melhor qualidade de vida à população de Janas. É uma obra cara, mas que é fundamental e é importante para a população. A esta Estação de Tratamento de Águas Residuais vai estar associado um outro ponto eco-água, que é um projeto dos Más, que tem como fundamento o aproveitamento das águas que são ali tratadas, ou seja, as pessoas, ao lançarem os seus efluentes de saneamento, é tratado na nossa ETAR e depois é reutilizada para fins não potáveis. Essa foi a obra que nós visitámos em primeiro lugar. A obra que neste momento estamos a visitar trata-se de um troço da construção da conduta de mil, que é, como ainda há pouco disseram, a autoestrada da água no Conselho de Sintra. Como sabem, nós temos uma conduta de mil, que já tem mais de 35 anos e que tem vindo a apresentar diversos problemas, muitas roturas e perdemos muita água. Mas ficaremos com duas, com uma alternativa, caso eventualmente venha a acontecer algum problema com uma delas. Significa isso que estamos a reforçar a capacidade de resposta e de melhoria também da qualidade do serviço dos Más de Sintra à população. Pois nós terminamos hoje esta fase com total êxito, para isso contribuíram os nossos técnicos, e aqui uma palavrinha muito especial à divisão de fiscalização que acompanhou a obra, à empresa construtora Oliveiras e também aos projetistas. O nosso agradecimento. A obra importou em 2.155.000 euros, portanto foi um esforço grande. Uma parte desse esforço, graças especialmente ao Sr. Presidente da Câmara e também ao ex-presidente do SEMAR, que aqui saúdo pelo seu empenhamento, conseguimos obter uma participação de dinheiros provenientes do CREM. Mais uma vez a todos, o vosso agradecimento, especialmente aos órgãos de comunicação social, porque não se trata de uma obra de fachada, é precisamente a antítese das obras de fachada, porque estão enterradas. Mais uma vez também, o agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara pelo acompanhamento permanente, antes e mais agora, porque compartilha e dirige o destino do SEMAR, o nosso profundo agradecimento. Muito obrigado a todos. Hoje traduzimos em esforço financeiro global, investimento público direto, na nota ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Vereador, uma verba superior a 10 milhões de euros. Se juntarmos a isso a Viscontes de România na semana passada, significa uma verba significante, porventura, das verbas mais significantes ao nível de investimento público feito na área metropolitana norte de Lisboa nos últimos meses. Só dou essa nota porque investimento público significa economia, economia significa empresas, empresa significa capacidade económica, significa apoio à economia local. Por vezes não havia mal nenhum que alguns viessem a Sintra, perceber a realidade do investimento público, mas isso é com eles, não é connosco, um bom resto de atos. Obrigado. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.